E um motociclista de 48 anos morreu num acidente ontem à noite na rodovia Marechal Rondon foi entre Andradina e Castilho. De acordo com informações da polícia rodoviária, Marcos Aparecido dos Santos teria abatido a moto que pilotava numa caminhonete que estaria aí com os faróis apagados. O motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. O motorista da caminhonete se apresentou depois à polícia e disse que foi embora pois não tinha percebido que o acidente tinha acontecido. O enterro deve acontecer às quatro da tarde no cemitério municipal de Andradina e aí a gente observa então como é que ficou a moto, né gente? A moto aí desse acidente registrado no fim de semana. Realmente muito ferro retorcido, o que enfatiza pra gente a violência, o impacto de todo esse acidente.